Você já fez ou comprou um esmalte que depois, na hora de mexer, ele vira uma pedra, um horror? Bom, eu tenho uma dica para te ajudar. Um elemento que a gente pode acrescentar nos nossos esmaltes para que eles não virem uma pedra, não decantem demais, é a bentonita. A bentonita é um tipo de argila, ela é uma argila vulcânica e ela absorve muita água. Então você pode adicionar no máximo, presta atenção, no máximo 3% de bentonita nas suas receitas de esmalte se a receita está decantando demais, se o seu esmalte está virando aquela pedra, se não, não precisa. Mas atenção, presta atenção, a bentonita se você colocar demais, acontece uma coisa muito louca. Você esmalta a sua peça e ela não seca nunca mais, é isso mesmo. Se você errar a mão ali na bentonita, você esmalta a peça, passa uma semana e aquele esmalte está molhado ainda de tanto que ela absorve água, tá? Então no máximo 3%, aqui nos meus esmaltes quando precisa eu coloco 2% que já é suficiente. Então fica essa dica para você. E se você quer aprender mais sobre cerâmica, não deixa de seguir o Ateliê do Quintal. Então vamos lá.